É hora de fábrica dos óculos e começamos com boas notícias, acabei de ganhar um presente da Prime. Semana passada nós falamos na Prime aqui pra vocês, que são as lentes que são feitas por inteligência artificial, não é? E comentando com o Gustavo que agora eu preciso de dois óculos, porque eu não enxergo muito bem de perto e já não estou enxergando muito bem de longe, claro que o grau daí é menor. E é uma função a gente trocar de óculos, quando tu tá vendo televisão, tira um óculos e bota o outro, daí tu vai olhar no celular e tu tem que botar o outro de perto, vai na televisão e tem que botar o outro de longe. É uma confusão, né? Vamos resolver isso aí. Daí o Gustavo disse assim, não, Carmen, a Prime te mandou uma lente de presente. Obrigada, Prime. César, meu amigo. E eu vou levar uma armação dessas aqui, pode ser uma dessas. Mas eu vim aqui pra te vender. Me apaixonei, é, hoje ele veio pra me atender. É, ele vai custar um real a armação. Um real. Hoje ele veio pra me vender. E olha aqui, ó, gente, eu vou experimentar algumas e daí a gente vai escolher juntos. O que que tu acha? Essa aqui foi uma que eu gostei muito, sabe, Gustavo? Me apaixonei por ela assim, de cara. Essas armações aqui são todas da Monzon. Isso. Não é? Monzon é a marca própria da fábrica dos óculos. De ótima qualidade. De ótima qualidade. Acetato, né? Acetato. E como todo produto de vocês que é maravilhoso, não é, Gustavo? E o principal, gente, o custo é incrível, não é? Muito bom. Tu acha que a gente pode falar, Gustavo? Esse aqui é muito parecido com aquele, então eu vou pra esse. Hein, Gustavo? A gente pode falar nos valores, não é? Eu acho que é importante. Tu sabe porquê? Porque a gente vê muitos valores super elevados quando tu vai adquirir um óculos e às vezes a pessoa fica ali com aquela armação horrorosa. Ah, e a pessoa olhando na TV acha que é muito caro, né? É. Quanto essas armações? 275. 275. Elas têm um preço único. Isso aí. Não é? Então, qualquer uma dessas aqui, gente, que eu estou experimentando, 275 reais. Sim. Olha, Gustavo, eu nem sei. Olha esse colorido aqui, que lindo. Eu nem sei se eu vou continuar experimentando, porque eu acho que eu já tenho meu preferido. Já escolheu, né? Eu acho. Eu quero esse aqui. Então tá. Ó, fica a dica que tem mais um igual. Gustavo me diz uma coisa, então hoje quem vai receber o atendimento domiciliar é meu, né? Mas falando em atendimento domiciliar, gente, eu quero deixar um recadinho pra vocês. O atendimento domiciliar, ele vai até você quando você tem na mão a sua receita médica. Isso é super importante. Não é só pra chamar, pra se distrair, olhar os óculos, como quando a gente vai pro shopping, olhar as vitrines, porque isso envolve trabalho, deslocamento de quem está lhe atendendo, no caso, o Gustavo, não é? E tempo também. Então, se você quer só dar uma olhadinha nas armações, vá pra Fábrica dos Óculos, que lá tem milhares de opções, ou então peça através do WhatsApp. WhatsApp, Instagram, né? Também tem no Instagram os modelos que vocês sempre postam. Agora, se você estiver com a sua receita em mãos, como eu estou com a minha, o Gustavo vai, faz as medidas, tudo, não é como a gente vai fazer agora. O que a gente vai fazer agora, então? Vamos tirar a medida. Então, esse aqui foi o óculos escolhido, tá? E? Vamos tirar a medida agora. Tá. Como é que tira a medida? É com aquele óculos ali? Foi esse aqui. A distância naso-pubilar. Vou olhar bem fixo aqui no meio do meu nariz. Isso. E agora a gente vai deixar a tomada de altura. Coloca aqui no meio do meu nariz. Olha bem fixo aqui. Tá. Só isso? Só isso. Só isso. E daí, em seguidinha, a Fábrica dos Óculos nos entrega, porque a Fábrica dos Óculos é rapidíssima, não é? É rapidíssima. Super rápida. E você também pode parcelar. Tem melhor, não tem. Dez vezes no cartão. Dez vezes no cartão. E ainda tem um descontinho. Aquele descontinho da carne. É, ainda tem o meu descontinho. Olha, gente, que eu tô assim uma mãe pra todo mundo, né, Gustavo? Com certeza. Amei. Esse aqui, então, vai ser o meu próximo óculos, ó. Tá longe. Acabou aquela palhaçada. Acabou. De tá botando e tirando. Olhando. Porque a gente olha o celular na hora do comercial. Daí tu tira o óculos, bota o outro pra olhar a novela. E assim vai, né? E quem sabe agora nos próximos tu faz com o já teu multifocal. Quem sabe? Vamos, né? Por que não? Ó, gente. Então, ó. Semana que nem ele vai me trazer o meu multifocal. E já vou estar aqui com ele e com o meu multifocal, então. A Fábrica dos Óculos fica na Berlim de Encontro com a Nova York. Uma quadra da Benjamim Constant. E também tem o atendimento domiciliar. Mas vamos chamar o domiciliar com responsabilidade, né, Gustavo? Verdade. E não fazer o Gustavo correr de lá pra cá, cheio de armações. Combinado? Combinado. Então, semana que vem, mais Fábrica dos Óculos pra vocês. E aí E aí E aí